Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bem gente, o vídeo de hoje é um vídeo de receitinha Isso mesmo, eu vou agora ir pra minha cozinha e eu vou fazer uma receita, gente Super mega, mega, mega saborosa Gente, de light ela não tem nada, ela é super engordante De vez em quando a gente merece comer uma coisinha super engordante, né? Então, hoje é o meu dia do lixo e então eu decidi trazer pra vocês essa receitinha Ela é super rápida e fácil de fazer Se você tem uma visita em casa e não sabe o que vai fazer, gente Faz esse bolo porque ele é super mega saboroso E quando eu digo que é saboroso, gente, é porque ele é saboroso Eu postei nas minhas redes sociais e toda a gente pediu a receita do bolo Então eu trouxe a receita do bolo pra vocês, gente E a gente vai precisar de coisas simples Não precisamos de muitas coisas, sabe aqueles bolos que levam super mega coisas? Não, gente, ele precisa de pouquíssimas coisas Por isso, continua assistindo o vídeo que eu vou dizer o que vocês precisam Como vocês vão fazer o bolo, tá? Música 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 Bem, meus amores Música Música